Oi gente, eu voltei. A primeira coisa que eu pensei quando eu pensei em fazer esse vídeo foi eu tô que nem mulher de malandro. Zé que mulher de malandro sempre volta, apanha, volta, gosta, volta, não gosta, volta. Então eu voltei com o cabelo mais comprido. A única coisa que é diferente é que o meu cabelo cresce. Olha só, eu vim aqui pra postar um vídeo, porque esse final de semana eu fui na Parada do Orgulho Gay aqui em Toronto e eu fui lá pra fazer umas fotos, fazer um vídeo, porque é legal, é colorido, a gente sempre curte, tem música boa mas aí uma coisa me impressionou demais e eu resolvi postar. É que assim, a polícia aqui ela é bem respeitada as pessoas têm orgulho de falar que eu sou polícia, são respeitados, ganham bem, tem gente que acha que eles ganham até demais porque eles não trabalham, mas eles não trabalham muito porque eles ganham bem, eles não precisam ser corruptos enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque, mas gente, só cansa a gente, né? Enfim, tô aqui pra falar que foi muito incrível, porque eles eram blocos assim na Parada e tinha blocos assim de pessoas famosas, inclusive do Orgy, Orgy It's the New Black, é isso aí, acho que eu tô assistindo estavam aí as meninas lá e tipo, ué, pô, bate palma, um beijo, me liga mas quando passou a polícia, quando passou os caras de ambulância e, gente, era uma festa, assim, todo mundo batendo palma todo mundo contemplando, os caras passando, batendo a mão, dando a mão os caras são tratados como super heróis, assim e eu fiquei babando, assim, gente, que coisa bonita porque eles fazem um esforço muito grande por estar bem próximo da população que é o único jeito que resolve mesmo e as pessoas, as pessoas têm orgulho da polícia que tem eles têm orgulho de falar que é polícia e foi muito incrível, assim, eu fiquei olhando e filmando, óbvio mas é muito legal de ver vocês vão ver no vídeo, a primeira parte do vídeo é a parte normal coloquei só alguns skets, assim, alguns pedaços da parada não muita coisa, mas aí vocês vão ver quando a polícia, quando, né, começa a parte da polícia eu não vou pôr a minha cara aí pra atrapalhar pra falar, ai, chegou mas vocês vão entender, tipo eles estão dançando, eles participam junto eles brincam junto eles fazem questão de estar perto principalmente no evento desse que é muito contra o auditório tem muita gente que ainda é super preconceituosa eles fazem questão de estar lá no meio de falar, ó, a gente tá junto, a gente tá perto e tal é muito bonito é bonito de ver então é isso, eu espero que você goste do vídeo porque eu fiz com muito carinho tchau, beijo grande tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos